Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like Que é muito importante pra mim, compartilha nosso vídeo com todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais, veja como é que tá o céu aí Bonito né, esse tempo assim, as nuvens, é bonito né pessoal? Então galera, tô aqui, muita gente pediu pra mostrar um pouquinho dos bairros de Gramado e Canela Certo? Então eu tô aqui, agora em Canela, no bairro Canelinha Fica um pouquinho distante do centro, certo? É um bairro mais simples de Canela né? Mostrar pra vocês aqui como é o bairro, as casas e tal Que me pediram um pouquinho dos bairros mais simples né? Então vamos lá, mostrar aqui pra vocês Ali na frente já tá chegando algumas casas Podem ver, tem iluminação nas ruas aqui Apesar de ser meio um pouquinho dessa área aqui Tem iluminação e tal E aqui dentro tem algumas casas aqui, vou mostrar pra vocês agora Aqui em Canela Agora é bonita a imagem né pessoal? Aí do céu, é tudo nublado né? Eu gosto dessa imagem assim Olha ali nas casas É um bairro mais simples De Canela, certo? Mas é bem organizadinho Dizem, eu não sei pessoal Entendeu? Dizem que é um pouco perigoso Eu não posso afirmar aqui a vocês que é e que não é Eu não sei Entendeu? Eu ouvi comentários Certo? Mas eu não vou dizer que você Ah pessoal, é perigoso Ah não, não é perigoso Não sei Tô sendo sincero com vocês Algumas pessoas que eu conversei já me disseram que era Entendeu? Mas eu não sei Ao ponto de se realmente é Ele fica um pouquinho distante do centro Certo? Pra quem tem carro É tranquilo Mas pra quem não tem Pode se tornar um pouquinho Quem trabalha no centro Pode se tornar um pouquinho distante Eu não vi ainda por aqui É ponto de ônibus Certo? Mas é isso aqui É um bairro simples Mas bem organizadinho Você não vê sujeira na rua Tudo bem asfaltado Tão vendo? As casinhas aí As casinhas são bem arrumadinhas Tão vendo pessoal? Bem tranquilo Pelo que eu tô vendo Bem tranquilo Vai ser Como muita gente pediu Bairros mais simples Pra mostrar E agora tá 15 graus Essa semana parece que vai chover Vamos ver né Vai chover ou não Essa próxima semana Na verdade né Hoje é sexta-feira Semana que veio Essa semana que passou agora Esquentou bastante Chegou a 31 graus Aqui em Gramado Canela Deu uma esquentada boa Ó E o mercado aqui O Esquinão Aí é O mercado arrumadinho Bem bonitinho Pessoal A impressão que eu tô tendo É que é um bairro bem calmo Bem tranquilo né Os cachorrinhos na rua Esse se soltou da coleira Tá vendo Bem tranquilo Tem uma loja aqui De material elétrico Tá vendo aí né Bem interessante Pessoal O bairro Não tinha vindo aqui ainda É a primeira vez Que eu tô passando por aqui É a primeira vez Que eu tô passando por aqui Pra mostrar a vocês Um pouquinho E assim Bem interessante Sabe Bem interessante mesmo Você não vê Muita gente na rua E tal Apesar da cultura daqui O pessoal fica mais em casa Mais caseiro Aqui Ali eu acho que tem uma escola Tem um 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 Piquetóriozinho ali Eu acho que isso aqui Deve ser uma escola Ou um Um Como é o nome que você disse Uma creche Né Vou entrar aqui pra ver Essa daqui da esquina Eu acho que é uma escola mesmo Deixa eu ver ali em cima Aqui pessoal Aqui do lado Parece ser uma Uma creche Ou uma escola Deixa eu ver se é o nome aqui É uma escolinha Aqui Parece ser infantil Né O pessoal ali entrando É uma escola mesmo Tá vendo Uma escola Bonitinha E o que eu tô vendo no bairro É bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Viu Pelo menos agora Agora são Quase 5 horas da tarde Né 17 horas quase E a vista aqui É muito bonita Vai Tem uma igreja Acho que isso aqui é uma igreja Aqui à esquerda Acho que é uma igreja Né No formato dela E a vista é muito bonita Que eu vi aqui agora Viu Não sei se consigo mostrar pra vocês É uma igreja Tá vendo alguma construção aqui Na direita Né É a Assembleia De Deus Igreja Evangelica Assembleia de Deus Pessoal Isso aqui que eu mostro Passou aqui agora É a esquerda Agora Olha a vista aqui de cima Tá vendo Bonita né Esse é um pouquinho Do bairro aqui Candelinha pessoal Pra vocês Peraí eu vou mostrar Alguns de cremado também Tá um friozinho bom agora 15 graus Hoje pelo menos Friou um pouquinho Agora de tarde Porque tava quente A gente que não tá mais Acostumado com o calor aqui Pelo menos eu sou do Nordeste Não vivia no calor Depois que vim pra cá Só peguei frio E pega uns dias De calor assim Dá uma agonia Pensem Dá uma agonia Agora Olha a vista A vista é muito bonita Com o céu Contrastando Pensou um pouco Do sol aqui A menina Acho que tá indo Pra escola Ou voltando Pela hora Tá voltando Da escola Eu acho que a gente Eu acho que foi por aqui Que eu entrei Agora há pouco Voltando pelo mesmo lugar Eu acho que foi É isso aí É isso aí pessoal Você quer ser brincando Na rua Típico de bairro Agora o que impressiona É tudo bem organizadinho As ruas são bem limpas Asfaltadas E eu não sei Pra onde eu vou agora Se eu vou pra direita Ou pra esquerda Já me perdi Eu acho que Aí deu Mas eu vou arriscar É pessoal Que eu não posso nem botar GPS pra sair do bairro Que o telefone tá gravando O que eu faço? Vou arriscar aqui À esquerda Vamos embora Em algum lugar vai dar Em algum lugar vai dar Vamos embora Cachorrinho ali É pra casa Rapaz É o meio da rua É isso aí pessoal Esse é o bairro Canelinha Aqui em Canela Né? Eu vi esse caminhão aqui Acho que tô no lugar certo Acho que é por ali Que eu entrei Então esse é o bairro Canelinha Aqui em Canela Pra quem Quer conhecer Vale a pena Vim conhecer Sabe? Principalmente quem estiver Vindo morar pra cá Dê uma olhadinha por aqui Dê uma olhadinha Quem sabe, né? Mais uma indecisão Direita ou esquerda? Eu acho que é pra esquerda Eu acho que eu entrei À direita quando eu vim Então é pra esquerda Vamos embora Vocês estão pedindo comigo Pelo menos não tem árvore na frente Pra me bater Vamos embora aqui Outro mercado aqui Aguiar Projeto Esperança e Paz Acho que é uma igreja Não sei o que É isso aí, galera Um pouquinho aqui Em um dos bairros De Canela Comenta aí embaixo O que vocês querem ver Mais aqui de Canela Vocês querem ver Mais bairros aqui De Canela E Gramado, né? Certo Ali já é a... Ah, pronto Já senta que eu tô Eu acho que senta que eu tô, né? Ali é a... Ah... A via que vai pra o centro Ali é a via que vai pra o centro Vamos ver se ali Acho que é É, essa aqui mesmo Eu já me achei É essa aqui mesmo É Pronto, pessoal Aqui é Vocês se perderam comigo Eu me achei com vocês Aqui Vamos embora Aqui a direita A esquerda Você vai pro outro lado Você vai pra São Chico Se não me engano São Francisco E aqui a direita A gente vai agora Vai em direção Ao centro de Canela Vai em direção Ao centro de Canela Pra quem tá de carro Não é tão longe Certo? Mas pra quem vai a pé Eu não sei se vocês Perceberam aí Porque eu não percebi, né? Ponto de ônibus ali Não sei se tem por aqui Por fora Não vi Mas é isso aí Eu tô conhecendo também Com vocês Eu tô morando Há pouco tempo aqui, né? Tô morando Há pouco tempo aqui Então a gente vai conhecendo Eu vou mostrar pra vocês Como é Como não é Tudo direitinho Ah, aqui O ponto de ônibus, véi Aqui é direito Onde pode faltar aqui, é Inclusive o ônibus A Citral ali na frente Que esse é o coletivo daqui Que eu já mostrei pra vocês É indo de Canela Pra Gramado Né? De ônibus E aqui direto Vai dar lá no centro Se você for direto Vai dar lá no centro E vai chegar na Catedral De pedra e tal Aqui tem alguns mercados maiores, né? Já foge mais Daquela caixa Dos mercadinhos de bairro Né? E é isso aí, pessoal Muito obrigado Por mais esse passeio comigo Pela companhia de vocês Agradeço a todos vocês Pela companhia Se você ainda não estiver No grupo do WhatsApp O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Certo? Nosso grupo do WhatsApp Tá bem gostosa A interação lá Entre lá pra curtir com a gente Tirar suas dúvidas também Se você quiser falar comigo No meu Instagram Arroba Rafael Cavalcante RCG Certo, pessoal? E meus amigos E o família Então Mais um pouquinho aqui De canela pra vocês Espero que tenham gostado Do passeio Olha um posto BR É raro ver um posto BR aqui Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo E um bom final de semana A todos vocês Que consigam descansar Ou curtir Certo, pessoal? Um bom fim Uma sexta-feira Pra quem vai Curtir a família Beleza? Até a próxima